2021, único dono, apenas 47 mil quilômetros rodados, revisões feitas na concessionária PIT e vai com 10 mil reais de desconto. É uma procedência impecável, lataria toda original, manual do proprietário, chave reserva que também é com sensor de presença, esse carro aqui tem a partida no botão, tem a partida remota, aqui de fora, deu dois toques na chave, o carro já está funcionando. Então, as revisões foram devidamente anotadas aqui, este carro, nessa versão com motor diesel, câmbio automático, nove velocidades, você faz revisão a cada 20 mil quilômetros. É a picape média campeã de vendas no Brasil, Toro Volcano 4x4 diesel, tração 4x4, motor diesel, câmbio nove velocidades. Olha a caçamba aqui, veja o que é um carro novo, de único dono, pouquíssimo usado, branco, perolizado, essa cor deixou esse carro lindo, as rodas 18, são maravilhosas. O interior tem um acabamento todo no couro, esse espaço do banco traseiro aqui, é muito bom, uma picape de tamanho médio, quatro portas, cabine dupla. Quem vai atrás aqui, vai, ó, numa boa, console central aqui também, descansa braço para os passageiros de trás, vidros elétricos, quatro portas. Esse carro está simplesmente impecável. Banco do motorista, que o Igor vai filmar depois, com ajuste de altura. A multimídia tem a câmera de ré, ar-condicionar digital, direção elétrica com piloto automático, atendimento do celular, controla multimídia. Esse câmbio 9 velocidades, você tem o modo automático para trocar as marchas, ou se preferir, pode trocar aqui pelo volante, ó, troca de marcha também no volante. Volante com ajuste de profundidade e de altura. Versão Volcano, muito completa, carro impecável, único dono, com apenas 47 mil quilômetros rodados. Tração 4x4, carro para estrada, carro para areia, aqui, ó, rodas 18 com pneu Pirelli Novos. Qualidade e preço competitivo. É aqui na repassa, o consumidor quer, é isso, ó. 10 mil reais de desconto de 139 mil e 900 por apenas 129 mil e 900 reais. É oportunidade. 10 mil reais de desconto único dono, revisada na Fiat, 47 mil quilômetros rodados. Recebemos, recebemos o seu carro, usado na troca e financiamos a diferença. Pessoal, só para finalizar. A lataria desse carro aqui, ó, é 100% original. O carro é impecável. Não perca essa oportunidade.